Boas aulas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e trazemos aqui mais um jogo de Liga Europa em que temos um jogo que, ao contrário do que está ali, é Krasnodar contra Sevilla em que temos um Krasnodar que ultimamente tem tido algumas representações aqui na Liga Europa uma equipa da Liga Russa e depois temos o Sevilla que andou aí uns anos apagados agora volta novamente e por isso é que o Sevilla passou pela minha escolha deste jogo exatamente pelo historial que teve ultimamente por isso vamos dar aqui o putopé de saída para este jogo, acho que vai ser um bom jogo para mim, tirando o passado, que é isso que eu analiso porque eu analiso mais o global de competições do que o presente ou seja, a época ainda está a começar e o Sevilla até está a começar bem a época já com uma vitória contra o Real Madrid por 3 a 0 e pronto, espera-se que o Sevilla consiga fazer boas coisas o Sevilla que penso que na taça UEFA ou Liga Europa já teve algumas vitórias agora vai depender um bocado daquilo que faça este ano e pronto, vamos aqui no nosso jogo o Sevilla que penso que este ano fez umas melhorias aqui na equipa tendo como, se não me engano, como empréstimo André Silva que, de certa maneira, eu penso que para além do AC Milan ter o Higuaín André Silva é um jogador que faria falta no AC Milan e vamos aqui, que é a bola metida na frente segura, 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 segura Ben Eder, acho que aquele era o Ben Eder Banega Ben Eder Alex Vidal vai a linha cruzar que lindo este, se era o golo, se era, era um golo muito bonito era um golo muito bonito se ele marcasse era um golo muito bonito ali André Silva que André Silva a segurar segurar para a Ben Eder que joga outra vez em André Silva vamos tentar ganhar aí bolas vamos tentar ganhar bolas a meio campo estamos a precisar de as ganhar ai, come on foste dominar e deixaste ir para a conta fô como é que é possível ah, senhor, fazer contos curtos bem segura a bola, segura vai na frente, vai na frente, vai na frente vai no apoio, vai no apoio que eu vou para ali isso também esse domínio, filho, fogo o golo bem grande jogada cruzamento ali de primeira bola a cair ali no centário e depois Ben Eder não perdoa e já aqui a fazer o golo frente ao Krasnodar que André Silva vai lutar no ar passo de cabeça cruzamento primeira e depois cabeceamento obviamente primeira e Ben Eder a fazer a fazer aqui o primeiro para a Sevilha e agora aqui vai nega a ganhar a bola nossa bem Vasquez aqui assegurar joga para André Silva André Silva joga para Eder ah, come on joga no André Silva porra fiz o passo com muita força fiz o passo um bocadinho mais jogar e aqui acaba a primeira parte acho que tivemos muito bem na primeira parte 61% de passo de bola é uma é muita coisa depois dois remates dois deles à baliza também grande grande é uma uma estadística boa e e também num deles marcamos golo em termos de faltas limpos pontapés de canto do Krasnodar tem um livre também está a zero em termos de passos estamos quase perfeitos mesmo estamos quase perfeitos em termos de cruzamentos temos três cruzamentos que num deles até resultou o nosso golo recuperações temos seis o Krasnodar tem duas também estamos muito iniciamos um bocadinho mal ali nos primeiros 5 ou 10 minutos mas depois começámos a ganhar novamente as bolas a meio campo e depois temos depois do Krasnodar tem uma entrada ou seja, agradecido só a bola não acabou por nem ser falta e tem uma defesa que é num dos nossos remates à baliza então vamos agora iniciar a segunda parte vamos tentar aqui alargar um bocado o placar para o nosso lado vamos tentar aqui marcar um golo que nos dê um bocado de segurança temos construído bem ali uma dupla eficaz ali Ben Yeder e André Silva e depois também temos ali o Vanega a puxar ali um bocado o jogo para cima só temos que não perder muitas bolas a meio campo ok aqui Vanega sempre aqui a pôr Vasquez a meter André Silva recebe de costas logo ali mete para Jesus Navas também Jesus Navas ixi que mal agora aqui Jesus Navas a perder outra vez foi duas bolas seguidas Sérgio Gomes agora aqui a sair sobre a bola e dá dá canto foi melhor assim do que a bola chegar a área eu estava penso que estava em superioridade no meio que não é penso que estava ixi que perigo nossa ali o jogador a sair a sair sozinho a sair sozinho a bola sozinho ok vamos pôr a bola na frente para ajudar a fazer pressão alta agora aqui André Silva a saltar a bola mas não consegue ganhar anda bem Ben Eder aqui a fazer a pressão e é quase que ganhava porra não acreditaste mil não acreditaste Daniel Carrice ali e agora não pode aparecer sozinho o gajo caraças foi aparecer sozinho na área sorte é que o gajo parece ser meio uma reta se não atenção sem querer ofender ninguém mas pelo menos no jogo aqui Jesus Nava a jogar come on como é que como é que segura a bola e o gajo ganha logo a frente explica isso André Silva André Silva a jogar para Banega Banega joga de frente para Ben Eder Ben Eder põe para Alex Vidal e dá-lhe para Vasquez e Vasquez a demorar muito tempo a rematar vem aqui a jogar come on então eu faço faço o passo faço o passo de cabeça e o guarda-redes não agarra a bola come on man então olha passo por que é que não segurou a bola puta que pariu cliquei no triângulo para o guarda-redes sair a sério man não dá para acreditar come on man com o guarda-redes fogo vai lá vai lá vai lá também o moço não queiras abusar fogo está bem que o moço corre mas também Ok pessoal, aqui a acabar o jogo Não conseguimos aquele golo que eu queria fazer Que era o golo do conforto Porquê? Perdemos muito o jogo na segunda parte Vê-se logo pela posse de bola Estávamos a ganhar na posse de bola Perdemos logo 53-47 Continuámos com os mesmos dois remates à baliza Não conseguimos criar perigo nenhum Em termos ofensivos E o crime de rodar é que mandou basicamente No critério ofensivo A fazer três remates Não fora a baliza Mas a criar algum perigo Teve dois pontapés de canto Durante o jogo todo Em termos de passes Tiveram também melhores Melhores Nove Não, nós tivemos melhores em termos de passes Depois, cruzamentos Temos três cruzamentos que penso que vêm da primeira parte Onze recuperações contra o oito Ainda conseguimos manter aqui no capítulo As recuperações mais alguma coisa Em termos de entradas O Krasnodar teve mais agressivo só a bola E em termos de defesa O Krasnodar faz uma defesa Que penso que é na primeira parte Porque na segunda parte Não aconteceu nada em termos ofensivos Para o Sevilla Por isso Espero que vocês tenham gostado deste jogo Foi mais uma simulação Que penso poderá ser real Sendo que o Sevilla está agora a crescer um bocado Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever sempre Mete 15 likes Agora será Malmo Malmo contra o Besitas E depois o último jogo Que é Spartak-Moscow Contra a Vila Real Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Como eu já vos disse Deixem o like Sempre a meta de 15 likes Fiquem bem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo